Senhoras e Senhores Deputados, Dois acontecimentos recentes. A greve dos médicos e a demissão de 66 diretores de serviço e de departamento do Hospital de São João. Dois factos recentes que permitem concluir o seguinte. Finalmente, fracassou a política de saúde do Governo porque não resolveu qualquer problema. E mais do que o fracasso da política do Governo, fracassou também a propaganda que tentou esconder esse fracasso. Uma e outra coisa fracassaram. E se há lição que podemos tirar de um e de outro acontecimento, é de que é preciso mudar rapidamente a política de saúde. A política de saúde deste Governo resume-se aos cortes no orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Não houve, ao longo destes três anos, qualquer discriminação positiva do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. O Governo invoca que pagou dívidas. Nem sequer isso é verdade. Nem sequer isso é verdade. Pagou uma parte das dívidas e acumulou outra parte igual, tanto de valor de dívida. E aquilo que vamos ficar a saber quando este Governo deixar de governar, quando os hospitais abrirem as gavetas e saltar a dívida escondida. Aí vamos ver que nem na dívida os senhores foram competentes. E hoje estão à vista que o SNS não aguenta estes cortes. Por mais indicadores que o Ministro possa ir para a televisão dizer, há os indicadores de qualidade. E desses, a maioria e o Governo fogem como o diabo da cruz. Porque quando vos interrogamos, quando vos questionamos, que os reentrenamentos estão a aumentar, que a taxa de infecção hospitalar está a aumentar, que as amputações de diabéticos estão a aumentar, que as infecções que podiam ser evitadas pelo programa de distribuição de seringas e outros programas de prevenção, quando tudo isso aumenta, os senhores calam-se e desaparecem. E isso é que mede a desgraça do Serviço Nacional de Saúde que os senhores estão a provocar. E a pergunta que se tem que fazer ao Partido Socialista neste debate é se, sim ou não, o Partido Socialista já se arrependeu de, nas revisões da Constituição, da Lei do Quadro da Saúde e do Estatuto do SNS, ter aberto a possibilidade a que o setor privado, em vez de ser complementar, seja concorrencial. Essa alteração que o Partido Socialista aprovou foi gravíssima e permite todos estes demandos que hoje o PSD e o CDS estão a fazer.